Papai, vem comigo! Ele cai, Andrezinho! Toma fazer uma brincadeira falando dos 50 reais? Bora! 50 reais? Bora! Então vamos! Qual a diferença do jogador de basquete, da mentira e da família? Vixe, faço a mínima ideia, velho! A bola? Não! O jogador de basquete tem a perna longa e a mentira tem a perna curta! Mas e a família? Vai bem! Obrigado! Tá aí! Cai quem quer! O golpe tá aí, cai quem quer! O golpe tá aí, cai quem quer!